É inegável que o encontro entre Atlético e Vidal é um encontro extremamente improvável. Quando começou a temporada, ninguém imaginaria que o jogador aqui no Flamengo tinha seus vencimentos perto dos 2 milhões de reais, em algum momento, jogaria pelo Atlético. E eu acho que esse encontro, ele tem outra questão, outra particularidade que torna ele mais improvável ainda, que é o fato da condição de como esse encontro acontece. Como assim, Thiago, da condição de como esse encontro acontece? Pois é, porque para pra pensar comigo. O Vidal vem pro Atlético com um Atlético melhor que o Vidal. E eu não tô discutindo o tamanho, o Vidal é gigantesco. O Vidal é um dos maiores meio-campistas dos últimos 10 anos do futebol mundial. Sucesso com o Chile, sucesso com a Juventus, sucesso com o Bayern Leverkusen, sucesso com o Bayern de Munique, sucesso com o Barcelona, sucesso com a Inter de Milão. É um currículo que hoje no futebol brasileiro, talvez o Marcelo e o Fernandinho e o Soares tenham algo parecido. Tirando isso, existe uma discrepância enorme. Porque, como eu falei, é algo mundial. Não é algo focado na América do Sul ou numa segunda prateleira de Europa. É um cara acostumado a grandes jogos de Liga dos Campeões. Mas se tu para pra pensar, quem tá em alta e quem tá em baixa quando esse encontro acontece, eu acho que é o que cria o charme dessa situação. E eu acho que é o que potencializa ainda mais essa situação. Porque a gente tem um Vidal em baixa. Quem tá em baixa quando esse encontro acontece não é o Atlético. É o Vidal. E eu acho que esse é um primeiro ponto pra gente parar e pensar como o Atlético não fica refém dessa relação. Porque a gente já viu em outros casos, jogadores desse tamanho voltarem ao futebol brasileiro e fazerem os clubes com que eles voltam de refém. Tipo, eu tô te fazendo um favor de jogar aqui e você vai ter que me satisfazer. Você vai ter que ser uma peça que, assim, vai... O clube fica numa posição secundária em relação ao jogador. A gente tá vendo as séries de situações, as séries de problemas que o Grêmio vem tendo com a presença do Luizito Soares que se bota numa posição acima do clube. O Vidal não... O Vidal, ele chega num momento de baixa e ele chega pra competir. Ele não chega pra, simplesmente, estender um pouco mais a carreira dele e ficar perto da família. O Vidal, se ele quisesse, ele poderia voltar ao futebol europeu e digo, mas com tranquilidade. E eu não falo qualquer mercado do futebol europeu. O Vidal jogaria na Itália, o Vidal jogaria em Portugal, o Vidal jogaria na Alemanha. Tranquilamente. Tranquilamente. Só que o Vidal escolheu ficar na América do Sul e o Vidal escolheu vir pro Atlético porque eu acho que o Atlético, ele representa muito bem esse momento de carreira do Vidal. E que momento de carreira do Vidal é esse? O momento onde ele quer e precisa competir. E o Atlético, por não ser o clube que está em baixa nesse cenário, é o clube que tá preparado pra receber o Vidal e oferecer ao Vidal o que ele procura. Capacidade competitiva, estrutura, capacidade de brigar por títulos, é um bom elenco em torno dele. Então, assim, é um encontro que eu acho que acontece na hora certa. A gente já viu milhares de vezes falar de encontro certo na hora errada, mas esse encontro certo na hora certa de um Vidal querendo muito e de um Vidal que eu acho que pode contribuir muito pela figura que ele é. Assim, informação, tá? Informação de bastidores. É um cara que os elogios estão acontecendo de maneira muito constante. Assim, todo mundo que eu pergunto fala, cara, o Vidal nos bastidores é ótimo, o Vidal tem um astral muito bom, o Vidal faz piada, o Vidal tá com um cara mais jovem, o Vidal tá conversando sempre com todo mundo. Então, assim, é um cara que chega pra contribuir com o vestiário, com o astral do clube, e contribuir futebolisticamente pro principal setor do Atlético, que é o meio campo, né? A gente vem falando semana atrás de semana como meio campo do Atlético, um setor que vem tendo uma concorrência muito grande, e o Vidal chega pra trazer ainda mais brilho pra esse setor, que já conta com outro dinossauro do futebol, que é o Fernandinho, e conta com jogadores de muita qualidade, Christian, Eric, chegada dos Apelli agora, e Vitor Bueno. Então, assim, esportivamente, e essa questão da representatividade do Vidal ajudam muito o Atlético, e a questão óbvia do Vidal querer um clube pra competir, o Atlético oferecer esse contexto competitivo também é o que o Vidal precisava. Então, assim, o Atlético precisa do Vidal, o Vidal precisa do Atlético, e eu vou sugerir uma odd aqui pra vocês, que é a seguinte, gol do Vitor Roque. Assim, cara, todo jogo do Atlético, eu vou vir aqui falar pra vocês gol do Vitor Roque. Gol do Vitor Roque sendo o primeiro da partida, 6.66. Gol do Vitor Roque sendo o último da partida, 6.66. Mas, eu gosto de falar gol a qualquer momento, né? Então, tá odd, 3. Você pega seu dinheirinho, multiplica por 3, esse vai ser o lucro que você vai ter se o Vitor Roque fizer um gol contra frágil em defesa do clube de regata ex-Vasco da Gama. E por que eu escolhi, obviamente, na KTO, que é a patrocinadora do vídeo, lembrem de usar o código 3 pontos. E por que eu escolhi o Vitor Roque? Porque o Vitor Roque tá certo com o Barcelona, né? Eu fiquei pensando, cara, será que o Roque e o Vidal já conversaram sobre o Barcelona? Já conversaram sobre os treinos na cidade deportiva de Barcelona? Já conversaram sobre o dia-a-dia na cidade? Com certeza essa troca já deve ter acontecido e deve ter sido erado pro Roque, assim, conversar com o cara que até outro dia tava lá jogando com o Messi, jogando com o Soares, jogando... Não sei se ele chegou a encarar o Leva lá, mas vai ser muito benéfico pro Vitor Roque essa troca. E falando assim sobre o Vidal, que, ao que tudo indica, assim, vai ser titular hoje? Não vou continuar escondendo. Vai ser titular hoje? É um Vidal que, como eu falei, vem num posicionamento novo, né? É interessante essa questão do Vidal num posicionamento novo, porque é um Vidal se reinventando. E eu gosto muito quando os jogadores, eles se propõem a se reinventar no futebol. Eu acho que não tem maior demonstração de falta de comodismo, que o cara, ele não está acomodado, do que o jogador mostrar que ele pode se reinventar, pode render em outra posição. E você passa a ter, nas suas duas camadas de meio campo, gente de muita qualidade. O Fernandinho, na hora de receber essa bola da defesa, e o Vidal um pouquinho mais à frente, na hora de chegar um pouco mais perto da área. Eu tô curioso pra saber como vai ser esse Vidal de 10. A gente já teve uma pequena demonstração contra o Bahia. Contra o Bahia, o Vidal entrou muito bem no jogo, botou o Canobre numa condição de finalizar ali muito boa, acertou, se eu não me engano, 27 de 28 passes. Um número realmente muito expressivo, sabe? E são seis meses, né? Não é um contrato longo do Vidal com o Atlético. Eu espero até que aconteça uma renovação, óbvio, se o Vidal render aqui e tal. Mas são seis meses que pode ser uma história contada da melhor maneira possível. O Vidal pode chegar, render muito bem, conquistar os objetivos pelo clube. Tem uma Libertadores ainda, que eu acho que o Vidal já conquistou a Libertadores passada em cima da gente, inclusive. Eu acho que ele tem muito tesão de conquistar outra Libertadores. E o Atlético também tá nessa busca pela Libertadores, né? Então eu sempre penso assim, o Atlético ainda tá distante da Libertadores, que tem oitava de final, quarta de final, semifinal, final, mas com o Zappelli, o Atlético fica mais próximo da Libertadores. Com o Esquivel, o Atlético fica mais próximo da Libertadores. Eu com o Vidal, acho que o Atlético também fica mais próximo da Libertadores. São, nesse momento, oitavas de final, 16 clubes, né? 16 clubes que ainda disputam a competição. Se você dividir 100 por 16, você vai entender mais ou menos a porcentagem que o Atlético tem de ser campeão da Libertadores. Vamos fazer aqui rapidinho. 100 dividido por 16, o que dá 6,25. A porcentagem, se a gente dividir igual a todos os clubes. Com o Vidal, eu acho que a gente tira uma porcentagenzinha ali do Bolívar, uma porcentagenzinha ali do Atlético Mineiro, uma porcentagenzinha ali dos outros clubes e soma o Atlético. Não só na Libertadores, mas na temporada como um todo. É um prazer ter esse Vidal. É um prazer da maneira como esse encontro acontece, de não ver o Atlético refém desse cara. E é uma referência que habla, né? Se fala que a torcida do Atlético gosta de jogadores que hablam, o Vidal traz mais um pouquinho desse sotaque sul-americano. A gente vê como a Rihada, ele fica perto sempre ali do Vidal. E acho que o Vidal, ele pode abrir portas para o Atlético em breve, tá? Acho que o Vidal pode abrir portas para o Atlético em breve, o Atlético vai sondar um jogador X. Pô, é o clube que o Vidal jogou, cada vez mais, é um Atlético Paranaense reconhecido mundialmente. Não tenho dúvida disso.